Estamos de volta com o Líder Piauí trazendo histórias emocionantes para você aqui na tela da TV Antena 10. Você pode participar do nosso programa, mande a sua sugestão para liderpiauí.com.br E agora nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Iana Carneiro, que é contadora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Iana. A Iana que vai participar e fazer a inscrição para a segunda edição do reality show O Grande Líder. Iana, primeiro, fala para a gente um pouco do que te motivou a participar da edição do reality show O Grande Líder. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Bom, achei muito interessante essa proposta da Antena 10 junto com o Inex de fazer, né? E já é a segunda edição, né? E como sempre eu estou atrás de desafios, saio um pouco da minha zona de conforto, numa participação do DL, o Inex fez a propaganda e aí eu me interessei. Bacana. Olha, interessante que a Iana, ela é contadora, ela é administradora, ela é uma... A gente pode dizer que é uma pessoa que é multi, que gosta sempre de acompanhar tendências e se atualizar. Inclusive a Iana já participou do DL, que a gente vai falar na próxima semana do DL, que é um curso que chama de desenvolvimento e liderança, onde você aprende a valorizar. Mas você muda, na verdade, entender mais a tua personalidade. O que é que o DL mudou na tua vida, Iana? Olha, o DL, ele é um curso pra você se conhecer mais, tá? Ele trabalha muito a sua capacidade, você vai na sua essência e através, quando eles tocam a tua essência, você trabalha alguns traumas que ficaram e aí recupera a sua autoestima, consegue alavancar pontos da sua carreira, pontos do seu lado pessoal. É muito bom. E Ana, quando eu perguntava pra Iana há pouco atrás, qual que era a profissão dela? Ela disse, eu disse, é administrador, ela disse, uma das. Você é uma pessoa que procura sempre se reciclar, como é que é a tua rotina de trabalho? O que você faz no dia a dia? Olha, no dia a dia eu trabalho no cemitério de Arginha da Ressurreição e na parte da tarde eu também trabalho com a contabilidade, certo? É, paralela a isso, eu ando sempre procurando me desenvolver, procurando cursos e justamente por isso, por esse desenvolvimento é que eu tô entrando no grande líder. Você acredita que vai ser a grande líder, por quê? Por que que eu vou ser a grande líder? Porque um grande líder, ele se preocupa, antes dele ter essa capacidade técnica, ele se preocupa com o ser humano. Ele sabe se colocar no lugar do ser humano, pra entendê-lo, vendo seu lado positivo e negativo, pra partir daí procurar melhorar, trabalhar com ele. A Iana não vai sair daqui agora, porque a gente vai convidar você pra acompanhar uma entrevista concedida pelo empresário Marcos Mazulo, que é o idealizador do reality show Grande Líder. Ele concedeu essa entrevista ao diretor comercial da TV Antena 10, Tiesco Silva, esta semana. Ele esteve em Teresina e explicou durante a entrevista o que é o reality show, como você pode participar, quem pode participar. Então, fique atento, tire todas as suas dúvidas, através dessa entrevista concedida ao empresário idealizador do reality show Grande Líder, Marcos Mazulo. Acompanhe. Olá, Ítalo. Bom dia. Bom dia aos telespectadores do nosso reality show Grande Líder e do programa Líder Piauí. Mais um domingo, mais um programa. E hoje, Ítalo, eu estou aqui com o Marcos Mazulo, num bate-papo, onde nós vamos falar principalmente de reality show Grande Líder, na sua segunda edição. Bom dia pra você, Mazulo. Você já dispensa apresentações, o nosso telespectador já sabe quem é você, mas o nosso telespectador quer saber o que é que vem de tão melhor no reality show Grande Líder 2, que já está abalando com todo mundo, de norte a sul do Piauí, todo mundo querendo participar. Bom dia, Tiesco. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Bom, o reality dessa segunda edição vem com muitas novidades. Uma delas é o foco que nós estaremos trabalhando com esses líderes. Nosso objetivo maior nessa segunda edição é poder contribuir com a evolução, tanto pessoal quanto profissional, de fato, do Grande Líder. Então, estaremos aí com uma super premiação, uma premiação focada nesse aspecto, no desenvolvimento pessoal e profissional do Grande Líder. Além disso, provas, além disso, nós teremos também uma novidade que passaremos em alguns dias confinados no portal da Amazônia. Estamos preparando aí uma gincana, estamos preparando várias tarefas, onde os participantes estarão vivenciando isso lá no portal da Amazônia. E também as premiações extras, que estarão aparecendo aí durante todo o programa. Então, está muito legal, estamos com muitas novidades, você sabe disso, Tiescão. Ah, sem dúvida. Esse reality vai arrebentar a boca do balão, como diz o pessoal aí da internet. Agora, uma coisa, por falar em internet, por falar em internet, já que eu citei aqui, como é que a pessoa faz para se inscrever? Isso continua sendo uma pergunta recorrente. Como eu faço para me inscrever no reality show Grande Líder? É muito simples. Você acessa o site, www.ograndelider.com.br, e coloca seus dados, se inscreve, cria o seu perfil dentro do site. Ao se inscrever no site, você irá passar por uma análise no seu cadastro para ser aprovado. Ao ser aprovado, você vai para uma região do site chamado Deserto. Estar no deserto não é algo agradável, então você precisa sair desse deserto urgentemente. E quem pode te ajudar a sair desse deserto? Os teus amigos. As pessoas que confiam, que acreditam que você pode ser um grande líder. Para isso, você precisa pedir a esses amigos que eles votem no seu perfil para que você possa ir para o OASIS. Quem se mantém no OASIS é que vai permanecer dentro do reality. Ah, muito bem. Quem pode se inscrever? Qualquer pessoa do mundo pode se inscrever? O cara estiver lá no Japão, se inscreve? Todo mundo quer saber, né? Não. Primeiro, o reality está focado apenas no Piauí e na vizinha Timor. O outro aspecto é, precisa ter 18 anos. A partir de 18 anos é que pode participar do reality. E a outra coisa também fundamental, Tiesco, que é o que eu estou provocando as pessoas que estarão aceitando o desafio, aqueles que têm amigos. Quem tem amigo está apto a participar, pois serão esses amigos que inicialmente estarão ajudando essa pessoa a passar do deserto para o OASIS. Então, se você tem amigos, se você tem 18 anos de idade, se você gosta de desafio e mora em alguma cidade do Piauí ou em Timor, você está apto a participar da segunda edição de O Grande Líder. Quando estes participantes ficarem confinados, vai ter um período de confinamento que vai ser uma delícia, né? Que vai ser maravilhoso. No portal da Amazônia, até eu quero ficar, nós teremos muitas competições que serão cobertas ali full time. O tempo todo, a câmera perto. Já desenvolvemos aqui a estratégia de cada pessoa ser a sua própria câmera também. Tem muita coisa e isso vai gerar um conteúdo vasto para quem está apresentando em toda a programação da TV Antena 10. E, fora isso, tem a questão da participação do telespectador na votação, né? Acho que é importante esclarecer isso, porque no reality passado as pessoas só poderiam votar no site e pronto. Na TV não podia, não podia ligar para a TV e as pessoas cobraram isso. Conseguimos resolver isso, né? Conseguimos. Nós fechamos aí uma parceria com a empresa, o canal de voz, e estaremos disponibilizando também essa votação através do telefone, através do contato telefônico. E uma vantagem do contato telefônico é que, através da internet, do computador, você só pode votar pelo seu computador uma vez, já pelo telefone não. Você pode votar quantas vezes você quiser. Se você votar através do telefone 10, 20, 30 vezes, esses 30 votos vão ser computados para a pessoa que você está votando. Diferentemente do computador. O computador é por hiper válido. Ou seja, cada computador só pode fazer uma votação. Ah, entendo. Em cada momento do reality, né? Cada fase. Houve a classificação, vai ficar 40, depois fica 20, aí pode votar de novo. Mas enquanto não houver a classificação para a próxima fase, não pode mais lá na internet. Mas no telefone pode. Pode ligar, pode mandar SMS. Isso vai ser explicado ainda, né? Me parece que a pessoa do canal de voz vai fazer uma explicação didática para as pessoas. Isso é muito importante. Então, o reality deste ano, em suma, é o reality mais completo. Houve um aprendizado muito grande com o primeiro reality, né, Mazulo? Nossa, aprendemos muito. Sempre que estamos iniciando algo, é importante que nós tenhamos esse posicionamento de aprender. Para que a gente possa fazer algo melhor. E foi isso que aconteceu com a gente no reality 1. Tivemos algumas coisas a serem melhoradas e nesse segundo reality estão sendo aí resolvidos e melhorados. E eu tenho absoluta certeza que vai ser uma das melhores edições que o reality show já viu. Você já tem que viajar, né? Vai ter que viajar? Então, deixa aí a mensagem para aqueles que ainda não se inscreveram e, claro, para os que já se inscreveram também. Aquela mensagem de como é que o carinha, como você gosta de dizer, vai fazer para ganhar o reality. Porque a Aninha está toda hora ensinando aí que ela ganhou, ela sabe como é que ganha, né? Mas você tem a técnica aqui. Como é? Como é? O cara quer ganhar. O que é que tem que fazer? Olha, a princípio tem que se inscrever, né? Você que está aí nos assistindo, que acredita que é um líder ou que quer ser um líder, aceita o desafio. Se inscreve, entra no site e se inscreve. E para se manter, vai ser importante você agir, se movimentar, pedir votos e começar a estudar quais são as características inerentes a um grande líder. Pois essas características, durante o programa, vão fazer a diferença. É lógico que nós estaremos também, durante toda a programação, dando dicas do que fazer, quando fazer e como fazer. Mas nesse momento agora é fundamental que você se inscreva e que você peça votos para os seus amigos, para você se manter no reality. Após você continuar, de fato, dentro do reality, chegar até os 40 mais votados, aí você irá desenvolver algumas características. Será necessário você utilizar a sua capacidade de realização, a sua capacidade de estar presente, não só fisicamente, mas também mentalmente naquilo que você está fazendo. A sua capacidade também de entender que você não está sozinho no mundo, que você também pode ajudar a construir um mundo melhor. E, por consequência, você também ter a percepção de que você pode aprender muito com as pessoas, mesmo aquelas mais humildes. Te dei aí quatro dicas, quatro dicas importantes, que vão fazer a diferença para você que vai participar do reality show O Grande Líder. Daí, portanto, você tirou as suas dúvidas de como participar da segunda edição do reality show O Grande Líder. Eu já estou aqui com a Iana, próximo ao computador, para ela fazer a inscrição dela. Mas antes, eu queria mostrar que aqui no site, olha, é muito fácil de você acessar www.grandelider.com.br, você vai ter todas as informações. A gente já pode aproveitar para mostrar aqui alguns dos participantes do reality show, que já fizeram a sua inscrição, cada um traz detalhes como a sua profissão, o que eles gostam de fazer, por que a escolha de ser um grande líder e, claro, muito fácil de participar. Eu já vou pedir para aproveitar aqui, para a Iana aproveitar para fazer a sua inscrição. Vamos lá, Iana, ela é muito simples, você vai apenas selecionar uma foto. No caso, se a gente fizer uma inscrição, vamos supor que a gente faça da TV Antena 10, a Iana vai fazer a inscrição dela, mas vai fazer da TV Antena 10. Nisso, alguns campos que constam dados como o sexo, se masculino ou feminino, dados também como o estado em que a pessoa mora, a cidade em que a pessoa mora, são dados simples, é um site bastante objetivo e fácil para você acessar e fazer a sua inscrição. Portanto, www.grandelider.com.br, Ana. Depois de fazer a inscrição, qual que é a emoção de poder agora dar o pontapé inicial para participar da segunda edição do Grande Líder? Ai, muito bom. Agora é contar com os amigos, com a família, com o pessoal do trabalho e pedir o voto de todo mundo, porque eu vou ganhar. Que bom. Olha, parabéns pela tua participação, assim como a Iana, você também pode se inscrever, não deixe de se inscrever e tirar todas as suas dúvidas. Mais uma vez, a gente reforça, o site é simples, www.grandelider.com.br. Aqui você vai dispor de informações como o reality show, a inscrição, o regulamento, vídeos que já foram postados, e no próprio regulamento traz essas informações. A partir de 18 anos, pessoas que realmente tenham um estímulo de vida e um estilo de vida também dinâmico, uma pessoa que seja proativa, uma pessoa que seja amiga e que realmente seja capaz de fazer a diferença. O problema desse aqui do regulamento é que a pessoa não precisa ser necessariamente formada, porque tem líderes que são empíricos, não tem essa preparação, só precisa ter 18 anos. É preciso ter o espírito de liderança. Se você acredita que você tem potencial para ser um grande líder, para se destacar, para servir de exemplo e inspiração, não deixe de fazer a sua inscrição. Os prêmios, eu garanto que são imperdíveis. E Iana, mais uma vez, muito obrigado pela participação no programa e boa sorte. Obrigada. Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai trazer mais novidades para você. E ainda hoje, no Líder Piauí, na verdade, no quadro Líder de Honda, nós teremos um bate-papo descontraído com ele, Arnaldo Ribeiro, que comanda o Cidade Alerta Piauí. Não saia daí. Programa Líder Piauí, volta já. Programa Líder Piauí